A Amazônia, a majestosa e vulnerável floresta tropical. A Amazônia é, indiscutivelmente, um dos tesouros mais preciosos da Terra. Situada na América do Sul, abrange nove países, incluindo o Brasil, Peru, Colômbia e Venezuela, entre outros. Esta vasta extensão de floresta tropical é tão monumental que abriga uma quantidade incontável de espécies de plantas e animais, muitos dos quais ainda desconhecidos pela ciência. Além disso, desempenha um papel crucial na regulação do clima global, na manutenção da biodiversidade e no fornecimento de serviços ecossistêmicos essenciais para a vida no planeta. Uma maravilha da natureza, diversidade e ecossistemas. A Amazônia é conhecida por sua biodiversidade excepcional. Estima-se que abrigue cerca de 10% de todas as espécies conhecidas no mundo. A floresta contém uma riqueza incomparável de plantas, animais, insetos e micro-organismos, muitos dos quais são endêmicos, ou seja, só existem na Amazônia. Além da rica diversidade biológica, a Amazônia é composta por uma variedade impressionante de ecossistemas, que incluem florestas tropicais densas, savanas, pantanos, rios e áreas alagadas. O coração verde do mundo, importância ambiental. A Amazônia desempenha um papel vital na regulação do clima global. As árvores da floresta absorvem dióxido de carbono, CO2, da atmosfera e liberam oxigênio, ajudando a estabilizar os níveis de gases de efeito estufa. Além disso, a Amazônia atua como uma enorme bomba d'água, liberando vapor de água na atmosfera por meio da transpiração das plantas, o que contribui para a formação de chuvas não apenas na região, mas também em outras partes do mundo. Isso faz da Amazônia uma peça fundamental no ciclo hidrológico global. Desafios e ameaças, conservação em perigo. Apesar de sua importância, a Amazônia enfrenta uma série de desafios e ameaças. O desmatamento, a mineração ilegal, a agricultura extensiva e outras atividades humanas têm causado danos significativos a esse ecossistema precioso. O desmatamento, em particular, é uma grande preocupação, pois reduz a capacidade da floresta de absorver carbono, contribuindo assim para as mudanças climáticas. Além disso, o desmatamento e a degradação da floresta ameaçam a sobrevivência de inúmeras espécies de plantas e animais, muitas das quais podem ser perdidas antes mesmo de serem descobertas pela ciência. Protegendo a Amazônia. Desafios e esperanças. A conservação da Amazônia é crucial para o bem-estar não apenas das comunidades locais que dependem diretamente da floresta para a sua subsistência, mas também para o mundo inteiro. Governos, organizações não governamentais e comunidades locais estão trabalhando juntos para proteger e preservar esse ecossistema único. Esforços de conservação incluem a criação de áreas protegidas, o fortalecimento da aplicação da lei ambiental, o desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis e o engajamento das comunidades locais na gestão dos recursos naturais. Conclusão, o futuro da Amazônia. A Amazônia é verdadeiramente uma maravilha da natureza, uma joia preciosa que merece ser protegida e preservada para as gerações futuras. Seu destino está intrinsecamente ligado ao nosso, e é imperativo que tomemos medidas significativas para garantir sua sobrevivência. Somente através de um compromisso global com a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável podemos garantir que a Amazônia continue a desempenhar seu papel vital na manutenção da vida na Terra.